Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é sobre artrite e anatomia. Se você quer saber mais detalhes a respeito, te convido para assistir o vídeo até o final. Então, bora lá assistir Artrite Rheumatoide e a Anatomia. Bora lá! As articulações são conexões flexíveis que permitem que os ossos se movimentem em relação um ao outro. A articulação é suprida com nutrientes alternando entre compreensão e descompressão da cartilagem e da articulação. Existem vários tipos de articulações. Articulação em cela, articulação esferóide ou enatroses e articulações em dobradiça. Estas garantem que possamos nos mover em todas as direções de forma harmoniosa. Existem diversos tipos de articulações no corpo humano. Articulações em dobradiças, nos joelhos, cotovelos e dedos. Uma articulação em pivô entre o rádio e a una e nas articulações em cela na base dos polegares. Articulações esferóides permitem o movimento do quadril e do ombro. As articulações em geral, elas consistem de uma cabeça e uma cavidade. Essas são separadas por uma camada de cartilagem. E a cápsula da articulação circunda a articulação e juntamente com o ligamento dos tendões e músculos formam um envelope protetor externo. As articulações, como eu já havia dito, em geral, a membrana sinovial, ela reveste a cápsula e fornece líquido sinovial ao espaço articular. Sendo que o líquido fornece nutrientes à cartilagem. Na artrite hematóide, por exemplo, a membrana sinovial, ela começa a proliferar intensamente e há vazamentos de líquido para fora dos vasos sanguíneos. Após algum tempo, esta proliferação começa a atacar a cartilagem, os ossos e os ligamentos. A cartilagem articular cobre as extremidades dos ossos e consegue compensar irregularidades nas superfícies articulares e absorve impactos devido à plasticidade. Um suprimento constante de nutrientes para a cartilagem articular é garantido alternando entre carga e descarga de modo a mantê-la saudável. A amplitude de movimentos depende não só da geometria da articulação, mas também é controlada pelas estruturas circundantes, que são os músculos, os ligamentos e a cápsula. Espero muito que você tenha gostado aí em relação à anatomia das articulações em relação à artrite hematóide. E até o próximo Artrite Hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! E aí, gente? Espero que tenha tirado a dúvida aí em relação à artrite e à anatomia da artrite, né? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. É o meu dedo tortinho, minha mão inchada. Espero que vocês estejam super bem. Não esquecendo já do início do vídeo, deixar o seu like, o seu comentário, dê a sua sugestão para que outras pessoas vejam através do seu comentário, né? Ajuda bastante, tá? E se você não é inscrito, chegou agora, tá vendo pela primeira vez o vídeo, conhece alguém que tem algum tipo de doença reumática, ou até mesmo você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao canal. E se inscreva se você gostar aí do conteúdo, tá? As redes sociais do Artrite tá aqui embaixo, gente. Lembrando, quem quiser se inscrever lá no meu segundo canal lá, chama Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra você. Você fala de muita coisa legal, né? Porque a gente já fala muito de doença, de pandemia, disso, daquilo. Lá tem muita dica bacana, tem receitas, dicas de beleza, muita coisa legal lá. Vai lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aí deixa lá nos comentários. Olha, Renata, eu vim pelo seu canal, gostei. Bacana. E as redes sociais do Artrite aqui embaixo também. Grupo do WhatsApp, Twitter, Facebook, página, enfim, tá bom? Lembrando, gente, que os comentários eu deixo um coraçãozinho pra vocês saberem que eu li os comentários. E aí eu respondo eles no final de todos os vídeos aqui, no decorrer da semana, eu vou responder nos comentários, tá bom? Todo mundo sabe que é por dificuldade de digitar, tá? Bom, quero mandar um beijo pra Socorro Bezerra, que ela comentou lá no Verdades e Mentiras em Relação à Artrite Rheumatória. Ela falou, boa noite, obrigado pelo esclarecimento. Boa noite pra você, Socorro. Beijo pra você, obrigada. Eu te agradeço aí por você compartilhar informações. A minha querida Helena Barbosa, que tá sempre aqui, beijo Helena, tudo bem? Ela falou, boa noite, Renata, boa noite, meu amor. Ela falou, quando você tiver o resultado dos seus exames, me fale, estou orando por você pra dar tudo certo, pra dar tudo normal. Deus está no controle de tudo, é só ter fé, confiar que Ele nos protege, nos dá força pra suportar nossas dores. Beijo, fica com Deus. Beijo, obrigada. Eu fiz, eu já fiz lá no Raio X, né, falando nisso, eu até soltei um vlog essa semana, falando mais a respeito, tá, gente? Que agora eu vou começar a fazer uns vlogs aqui também pro canal, que não fica só vídeo falando de problemas da nossa saúde, né? Vamos interagir um pouquinho também, né, gente? Mas pode deixar que eu vou fazer um vlog só pra falar a respeito, tá? Vai dar tudo certo. Eu fiquei bem nervosa, mas... Tô muito preocupada, mas se Deus quiser não vai dar nada. Helena, beijo, obrigada pelo carinho, pela preocupação, obrigada por me colocar aí nas suas orações. Vamos colocar todos nós, vamos colocar o mundo também, né, Helena? Beijo, obrigada, viu, meu amor? Fica com Deus. Obrigada de verdade pelo carinho, pela preocupação aí que tem para comigo. Vou ler só mais um. Um beijo pra Roselita Santos, que ela comentou no vídeo, será que tem diferença entre artrite e artrite hematóide? Todos esses vídeos tem aqui no canal, tá, gente? Pra você que não viu, deixa eu ver aqui que ela... Ela falou assim, ó, até hoje tenho dúvidas do que é realmente o meu problema. Tenho as articulações praticamente todas inflamadas e doloridas. O reumatologista diz que é artrose e artrite, e poliartrite. Mas não incha, só fica quente e avermelhado. Os pés e mãos quando estão em crise. E não dá nada nos exames de sangue. Só no exame de citilografia óssea, que mostra as informações nas articulações. Não tenho deformidades, mas sinto dor e me impede de trabalhar. Trabalhava como diarista em casa de família desde junho de 2019. Não deu mais. Não deu mais conta de fazer o trabalho. Sofro muito, deixa eu só abaixar aqui mais um pouco. Sofro muito com isso. Agora o reumatologista diz que é artrite hematóide. Fico sem saber, na verdade, o que pensar. Será que se pode me ajudar? Tenho rigidez quando fico um pouco deitada ou sentada. Beijo, Roselita Santos. Olha, Roselita, você já fez o exame, deixa eu virar aqui pra não ficar. Você já fez o exame aí, que é pra diagnosticar realmente a artrite, que é a proteína C reativa, o fator hematóide, através dele pode mostrar. Se der negativo, pode ser que você esteja com a doença pouco inflamada, né? Pelo fato de você não ter deformações, inchaço, que é o meu caso. Toda vez que eu faço, o meu dá. Por quê? Deixa eu botar aqui, ó. Porque a minha tá muito ativa, tá vendo? Geralmente, quando as pessoas estão com a doença não só controlada, mas às vezes a inflamação é pouca, né? Pode dar resultado negativo, mas a pessoa tem artrite hematóide. É importante estar fazendo todos esses exames pra que seja diagnosticado. Ou então procure uma segunda opinião, Roselita, porque pelos seus sintomas pode ser artrite sim, né? Como que a pessoa fala, pode ser artrose, osteoartrite, depois, né? Tem que ter um diagnóstico fechado. No seu caso, você não fechou o seu diagnóstico ainda. Procurar uma segunda opinião, sei que tá difícil com essa pandemia aí. Tá difícil, realmente. A gente... Já era difícil a gente procurar, né? E agora, com essa pandemia terrível aí, tá mais difícil ainda. Roselita, beijo pra você. Faz o que eu te falei, meu amor. Se você não conseguir uma segunda opinião, um segundo reumatologista, tentar falar com esse que você tá passando, doutor. Eu quero os exames que é próprio pra artrite, que é o de fator hematóide da proteína C reativa, né? Pra poder fechar o seu diagnóstico. Você não tá com o diagnóstico fechado, né, meu amor? Força aí é difícil. A gente tá com dor passando por tudo isso e não tem um diagnóstico exato, né? Beijo, Roselita. Depois você me fala como que você tá, tá bom? Gente, é... Eu fico contente que não é Roselita, que ela escreveu as dúvidas dela, né? Espero muito, Roselita, que você consiga resolver, né? Que Deus te abençoe e te ajude aí muito. Muita força, muita luz pra você e pra todos que nesse momento aí buscam informações, buscam luz e buscam aí apoio, né? Em todos os sentidos, né? E é isso, gente. Deixa eu me ajeitar aqui. Isso. Obrigado pelo carinho. Lembrando que os vídeos aqui do Artrite é toda segunda, sexta-feira, às oito da noite. E às oito da noite, no domingo, tem a live, onde a gente pode tirar dúvida ao vivo em relação às doenças reumáticas, doenças autoimunicas, crônicas ou qualquer outra doença que você queira aí compartilhar informações e tirar dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se quiser desabafar, assim como a Roselita, fica à vontade, que nos finais do vídeo eu respondo. Eu deixo o coraçãozinho pra saber que eu li, tá bom, gente? Nunca deixo de ler os comentários de nenhum dos meus inscritos, meus seguidores no Instagram, no Facebook, eu sempre dou atenção, tá bom? Porque eu sei que vocês aqui me ajudam aí a fazer o canal crescer com o seu like, com a sua inscrição, você visualizando todo o vídeo, você comentando, compartilhando e isso que é o importante. Obrigada mais uma vez. Um beijo no coração de todos. E eu volto amanhã com mais um vídeo. Mais um Artrite Rheumatóide Muito Além da Juntos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.